Lucy Craig, Doutora Lorca, Gislaine, Cacilda, sim, e agora Pérola. Fabiana Carla é a estrela de Uma Pitada de Sorte, o novo filme nacional no qual eu fui convidado para acompanhar na pré-estreia e entrevistar inclusive a própria Fabiana Carla em pessoa, galera. Primeiramente, eu já quero começar aqui esse vídeo agradecendo a cada um de vocês, sim, porque esse momento só foi possível, a minha primeira pré-estreia só foi possível graças a vocês que se inscrevem diariamente no canal e fazem esse conteúdo aqui chegar cada vez para mais e mais pessoas. Então muito obrigado a vocês, porque sem vocês esse momento não seria possível. Aqui nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o filme que estreia nessa quinta-feira, dia 15 de setembro, e botar para vocês também curtirem um pouco desse meu momento entrevistando a Fabiana Carla junto com ali outros colegas da imprensa, estava a Globo lá e eu estava no meio dessa galera incrível. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, se você está me conhecendo a partir desse vídeo, se inscreve nesse canal para não perder mais nenhum vídeo e para me ajudar a continuar crescendo, continuar indo em pré-estreias até o dia que eu vou estar lá em Los Angeles, realizando meu sonho de estar numa pré-estreia de um filme da Marvel. Hashtag pronto falei. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. O filme Uma Pitada de Sorte tem um elenco assim formidável, e eu já começo dizendo que você tem que ir assistir. E uma coisa que muitas pessoas não entendem é, ah, quando a gente é convidado para pré-estreia, a gente é obrigado a falar bem do filme. Isso não existe. Se o filme for ruim, você vai e vai descer a lenha. Se o filme for mediano, você vai falar que ele é mediano. Se o filme for bom, você vai falar que ele é bom. O que vale para o pessoal que convida a gente para ir em pré-estreia, é que você seja honesto com o seu público, e não que você conte mentiras, beleza? Então já começa por aí. E Uma Pitada de Sorte, eu vou ser bem sincero com vocês, me surpreendeu, sim, porque quando a gente fala de cinema nacional, a gente já vai com um preconceito gigantesco. A gente pensa assim, ah, os únicos filmes nacionais que prestam são os filmes do finado, infelizmente, Paulo Gustavo. E isso não é verdade. Tem muito filme nacional bom. E Uma Pitada de Sorte é um deles. Trazendo como protagonista, então, a Fabiana Carla, o filme também conta com outras pessoas incríveis, como Regiane Alves, J.P. Rufino, Jandira Martini e Mohamed Harfout. Eu não sei falar o nome dele, gente. Eu não sei. Sem falar no espanhol... Espanhol, não. Argentino. Meu Deus. Natural de Buenos Aires, galera. Pelo amor de Deus. O Ivan Speth, que é, para mim, um dos personagens mais interessantes desse filme. O que fala o filme, João? O filme fala de sonhos. Sim, a Pérola, personagem da Fabiana Carla, ela tem um sonho. Ela quer ser chefe de cozinha. E, por enquanto, no começo do filme, ela não consegue realizar esse sonho. Mas a questão é que fica, mais importante do que se ela realizou esse sonho, é se a trajetória dela faz dela uma pessoa feliz. Essa personagem chama-se Pérola. E é uma mulher que vive entre esses dois mundos. De agradar a família e de persistir em busca do seu sonho. Eu acho que a gente faz muito isso, né? De querer agradar todo mundo e nem sempre dá certo. E, dentro disso tudo, a gente tem várias situações onde essa mulher é testada, onde ela, às vezes, dentro do próprio emprego, ela se sente preterida. Mas tudo isso com muita leveza, muita alegria. Afinal de contas, eu acho que na vida, todo mundo quer uma picadinha de sorte, né? Aliás, você mesmo aí, já parou pra pensar se você é feliz com aquilo que você faz, trabalha, com a sua vida pessoal, com as pessoas que você tem em volta. E a Pérola, ela é, eu diria, o brasileiro, a brasileira mais pura. Por quê? Pura não no sentido de puridade, de castidade, mas no sentido de representar muito bem aquilo que é um brasileiro, batalhador, lutador, que tem o seu sonho e que luta por ele. E eu me sinto muito representado na figura da Pérola também. Não querendo me achar e falar, nossa, eu sou um brasileiro puro. Não! Tem gente aí que tá me assistindo, que tem uma vida muito mais complicada do que a minha. Eu tenho, pô, certeza absoluta disso. Não é sobre isso. Mas é sobre você falar, eu tenho esse sonho e eu vou lutar pra conquistar isso. E não sou eu nem eu que tô falando isso. É a própria Fabiana Carla, inclusive. Mas eu acho que o principal é isso, persistir em busca do seu sonho, não perder essa habilidade de sonhar. Porque eu acho que a gente foi perdendo com todo esse cenário que a gente tem, tanto esse cenário que a gente tá vivendo, quanto político, como também na área de saúde. Então a gente foi perdendo a capacidade de sonhar. E o ser humano sem sonho não é nada, né? Então eu acho que é um toquezinho, uma pitadinha, pras pessoas continuarem sonhando, persistindo. E deixa claro, assim, que não dá pra agradar todo mundo. E falando, inclusive, na importância da gente valorizar o cinema nacional, como eu falei no começo aqui desse vídeo, inclusive esse filme estreia numa semana que é muito boa. Porque tá tendo uma campanha de popularização do cinema, vamos dizer assim. Entre essa quinta-feira, dia 15, e dia 21 de setembro, você que for em cinemas, assistir filmes 2D nas redes Cinemark, UCI e Cinépolis, vai poder pagar apenas 10 reais pra assistir o filme. Qualquer filme, 2D. Então, aproveita essa oportunidade, dá uma chance pro cinema nacional, porque eu tô dizendo pra vocês, galera, esse filme, ele merece e ele precisa ser assistido. Inclusive, eu conversei justamente sobre essa questão com a Fabiana. A importância de você estar, num momento como esse, retomando o cinema e a cultura nacional. que a gente tem que valorizar demais o nosso conteúdo BR, galera. Inclusive, a gente tem a minha mãe, que faz a minha mãe, que é a Jandira Martini. Ela é uma ufanista, ela é uma pessoa que fala com muita felicidade a respeito do Brasil. Eu acho que é um momento da gente lembrar que a gente tem muita coisa boa no nosso país, como os nossos poetas, nossos livros. Tem Machado de Assis, tem o nosso folclore. Então, ela traz isso, ela tem esse orgulho, sabe? e traz isso para o filme de uma maneira muito leve, muito feliz e que vale muito a pena. E, assim, eu vou te dizer que eu me emocionei muito, muito, muito porque trazer essa alegria para todo mundo depois de... Assim, a gente está voltando aos pouquinhos, mas eu acho que é um momento que as pessoas precisam desse alento. Então, eu espero que todo mundo deguste esse filme como um prato quente. Sabe o prato de casa de vó? E ter essa sensação. E eu espero que vocês, quando assistirem, saiam daqui felizes e reverberem isso, sabe? Porque eu acho que a arte, ela arrebata e ela faz isso. Ela vai em camadas espalhando essa alegria, esse amor e eu acho que a gente não tem pretensão. A gente só quer fazer a nossa arte e fazer ela cumprir o papel dela. Nesse caso, ela vai ser entretenimento, vai ser algodão entre os cristais. Vai trazer hoje todo mundo aqui que está um friozinho gostoso, vai todo mundo sair com o coração quentinho. Então, já fica a dica aí, pessoal. Nessa quinta-feira, dia 15, estreia uma pitada de sorte. Você tem que ir no cinema acompanhar. E agora, aqui no final do vídeo, eu deixo mais alguns trechinhos da conversa que eu e o restante ali da imprensa tivemos com a Fabiana nesse grande evento. Muito obrigado, mais uma vez, a cada um de vocês que fizeram esse sonho ser possível. Certo? E ao Iguatemi Campinas, aí, toda a assessoria de imprensa da Fabiana pelo convite por essa oportunidade. Mandem mais jobs, mandem mais jobs, mais entrevistas que eu adoro fazer. Isso está na minha veia de jornalista, me fez voltar lá no passado quando, pô, vocês nem sabem dessas histórias, mas, tipo, eu trabalhei durante muito tempo no Globo Esporte aqui de Campinas, minha cidade, interior de São Paulo, e eu, pô, eu tive a oportunidade de entrevistar grandes figuras, personalidades do esporte, época da faculdade, que a gente tinha inúmeras entrevistas pra fazer. Isso me fez voltar lá no passado o João Marcos da época da faculdade, que foi de 2015 a 2019, depois de formado também. Então, assim, esse momento foi muito importante pra mim como a primeira entrevista que eu fiz aqui no canal. a gente tem uma outra entrevista já com a Bianca Lencar, mas não fui eu que fiz a entrevista. E agora, a primeira entrevista, a primeira pré-estreia, pô, gente, muito obrigado mesmo, de verdade. É um momento muito especial pra mim e vocês não têm noção do quanto que isso significa. Então, chega de falar, chega de blá, 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 e vamos ver um pouco mais aí da Fabiana. Esse filme foi o filme que eu fiz como protagonista pela primeira vez. Eu estrei outro filme onde eu produzia e atuava, mas esse filme, eu só sou atriz, mas foi meu primeiro filme como protagonista. Foi um filme que eu fui desejada porque, naturalmente, o processo é que você tem um filme e você convide o artista. E esse filme, não. A Glaucia, a produtora, e o Pedro Antônio, que é o diretor, eles quiseram trabalhar comigo e criaram um filme pra mim. Então, eu me senti muito lisonjeada. Isso faz muita diferença, mas também traz uma grande responsabilidade, né? Eu, ai meu Deus, espero que eles não se arrependam. E eu costumo dizer que a minha maior pitada de sorte é o meu público. São essas pessoas que vêm pro cinema, são essas pessoas que gostam do meu trabalho. E eu acho que uma coisa que marca muito é eu ser um protagonista. Eu tenho um... Eu sou uma mulher que para alguns eu estou fora do padrão porque eu estou super dentro do meu padrão. Tá maravilhosa. Eu estou super ok. mas eu sou protagonista sendo nordestina, sendo uma mulher gorda, sendo comediante, sendo mulher. Então, eu acho que isso diz muito nos tempos de hoje onde as pessoas precisam de reconhecimento, precisam se reconhecer. Então, isso fica muito legal mostrar para que as outras pessoas que se identificam comigo entendam que elas podem ser, sim, protagonistas das suas próprias vidas, das suas próprias histórias. Olha, eu acho que a gente sempre empresta um pouco da gente para os personagens e eu acho que os personagens sempre deixam algo na gente. Então, eu acho que a persistência que a Pérola tem, eu também tenho e eu emprestei um pouquinho para ela. E essa capacidade de não parar de sonhar, de correr atrás do que acredita, sabe, de ter uma alegria de vida e de se perguntar todos os dias, eu faço isso todo dia da minha vida, o que é que faz eu botar o pé no chão e levantar feliz? E aí, eu tento ficar em busca disso porque eu acho que a gente tem que garantir isso sempre na vida. Em qualquer etapa de vida, você tem que perguntar assim, o que é que me faz feliz? Qual é o sentido da minha vida? E acho que hoje, mais ainda, depois de tudo que a gente passou, acho que todo mundo mergulhou para dentro e se faz essa pergunta. Então, acho que a Pérola chega um momento que ela vai em busca do que ela acredita que vai fazer ela feliz. Então, acho que ficou um pouquinho assim, foi uma troca muito justa, generosa, de Pérola com Fabiana e de Fabiana com Pérola. acho que todo mundo na vida, gente, quer uma pitadinha de sorte, não é? E eu acho que é um momento da gente espalhar esse tempero de amor, de sorte, de leveza nas salas dos cinemas para reverberar esse momento para todo mundo, porque a arte tem essa função, né? De arrebatar, de inquietar, mas eu acho que as pessoas estavam precisando desse alento, desse entretenimento, dessa alegria que a Pérola traz junto com essa história maravilhosa, leve, simples, mas que eu acho que muita gente se identifica, né? A gente tem histórias de amor também, quem nunca se apaixonou, quando era mais, já vê aquele amor juvenil que é a barriga, sabe? Daquele nozinho pela melhor amiga, pelo melhor amigo, né? E às vezes com vergonha de dizer para não perder amizade, então tem tudo isso misturado, né? E bem batido, bom bolo, bom, para vocês degustarem nas telas dos cinemas a partir do dia 15. Tem uma cena aí que eu corro vestida de galinha e nessa cena era um calor tão grande lá no Rio que eu desmaiei. Aí hoje eu conto sorrindo porque eu imagino uma galinha desmaiada, mas foi punk na hora, mas tudo pelo cinema, tudo pela arte, eu estou muito feliz e vivo o cinema brasileiro.